E Fala galera, beleza? Fai na área, inscreva-se no meu canal e bom gente, estamos aqui para DbZ Dream Trainer. E dependendo do apoio de vocês, isso aqui vai virar uma série. Provavelmente vai, porque eu quero, porque o canal é meu. E também, isso aqui vai ser o último vídeo do dia. Bom gente, agora eu vou tentar trazer mais dois vídeos por dia, sem falta mesmo. Então, eu vou trazer listas e sei lá, na verdade, listas eu não vou trazer todos os dias, porque é meio complicado de fazer. Só que eu sei que Pokémon eu vou trazer todos os dias. Agora esse canal não vai ser mais modificado em outros jogos, Pokémon e outras coisas diferentes. O meu nome é Fari, como sempre, né? E tá um pouco, deu. Vamos lá, então. Caminhão, tô passando ali. Tu vai ser o Gary mesmo? Não quero saber. O meu inicial provavelmente vai ser Gohan ou Vegeta, mas eu acho que provavelmente vai ser o... não sei. Eu acho que vai ser o Vegeta. Não. Eu acho que vai ser o Vegeta, porque eu acho que o Vegeta é mais popular, né? E tal, vocês vão gostar mais. Então, né? Eu tenho certeza que se fosse para escolher alguém, você escolheu o Vegeta. Vamos lá, então. Estão nos levando lá para... lá para o laboratório. Vamos lá, então, aqui. A mesa. A série vai ser o mais rápido possível. Só avisando. Vou tentar... vou tentar finalizar a série rápido. Ainda mais que não é todo mundo que gosta do... de... desse jogo... desse jogo aqui. Não, esse que é o Gohan. Então... Então, vamos lá, então. Vai ser o Vegeta, como eu disse. Não vou dar não para ninguém. Ainda mais que eu nem sinto um jeito de todo mundo. Vou esperar um pouco. Deu? Não. Agora sim. E vamos lá, então. Eu vou tentar fazer a série rápido, por causa que é a falha de normal. Não é muita gente que se interessa. Sem contar que eu vou captar com tudo em off. Tem na em off. E por isso, então, que eu vou tentar fazer as coisas o mais rápido possível aqui no vídeo. Estão vendo mais coisas no vídeo aqui. Por exemplo, vencer as nazis, coisas assim. Deu? Já tá bom o arço aqui. E agora, manda um punch. Isso. Venci. Vamos lá, então. Vou tentar... Eu, de outra série, vou tentar trazer mais buff. Mais conhecimento para vocês de Pokémon, por causa que... É por causa que nas minhas outras séries eu fazia jeito clássico mesmo. Não treinava nada. A mesma. Sabe aquela minha série de Stone Dragon? Então, naquela série eu usava City. Então, por que eu decidi falar... Admitir isso? Por causa que... Lá naquelas minhas primeiras séries... O apóstolo... O vídeo mais famoso é... É o meu primeiro vídeo de Stone Dragon. Que eu tô quase trazendo o remake daquela série. Obviamente não considero Pokémon. Só no mesmo jogo. Que então vai... Que então vou tentar... Vou jogar tudo de novo. Por causa que nenhuma série conseguiu o potencial que aquela outra tava fazendo. Então... Então por isso que eu tô pensando muito em trazer uma nova série. Uma nova série de Stone Dragon. Ou Stone Dragon 2. Que talvez, né... Fique mais... Fique popular também. O único problema é que as que eu não sou muito foi de Stone Dragon 2. As coisas que eu não gosto muito da... Da Mega Evolução... Caso que eu fico mais é Mega Evolução Permanente. E a... É difícil mesmo. Então... Tem que contar que eu não gosto de Tirei Nauce... Porque eu vou até o level 100. Vai acontecer a mesma coisa. E também... Se contar que eu posso acabar... Com aquela série que nem eu acabei com... Com o FireRed E todas as minhas outras séries Então gente Na série também vou resolver umas dúvidas de vocês Por exemplo Por que eu acabei com o FireRed Então Eu acabei com o FireRed por um motivo Por causa que sem querer Eu perdi o save Sim Eu perdi o save E também fiquei meio com preguiça De chegar até Elite 4 Então eu me esqueci de chegar E quando eu ia chegar eu sem querer eu voltei Sem contar que eu estava mudando para esse emulador aqui de novo Só que sem mente então Aquele outro emulador Não tinha nem que eu queria isso Então por isso que eu Então Então por isso que eu decidi mudar de emulador E vamos lá então Vou derrotar isso aí O outro O O emulador E o Renegade Platino Tá bom Vou contar pra vocês o que aconteceu O emulador que eu fiquei com preguiça de Caso que eu também fiquei com preguiça Mas já o Renegade Platino Foi em um motivo diferente Caso que bugou o Zogo Sim O jogo bugou E o pior E o pior que não tinha Mas como voltar Caso que aquele emulador meu não era tão bom assim pra Pra save state Então Então perdi toda uma save E aí então Me ferrei Basicamente foi isso Então Então decidi finalizar a série Sem contar Sem contar que o E o Vamos lá Claro que eu já expliquei E o E o E o Vamos ver qual o outro mesmo Hum O Sonic O Sonic sair por um motivo só Por causa do Por causa que eu me perdi Não sabia o que era pra fazer Então Foi isso Vamos Vou dar uma treinadinha aqui Vou treinar Opa Gary Cure Gun É interessante até Vamos lá então E E foi isso gente Que eu queria explicar pra vocês Agora Agora vamos continuar o jogo aqui Meu vídeo tá quase level 9 Aí quando O pai é pelo level 9 Eu vou lutar contra o meu rival E então Então eu vou Então eu vou Imposinado Pra um pouco Tô quase level 9 Só falta mais Um level Poder 15 Mas eu consigo ficar level 9 Tô quase captando o Yantia gente É sério Tô quase captando o Yantia Não Essa aí não vai ter nenhum time temático Só avisando Pra um pouco Então Eu vou Eu vou Eu vou aí de Eu não sei se eu vou capturar um Freeze ou não Só que eu acho que eu não vou capturar Eu vou capturar um Trunks Eu vou capturar um Trunks O Trunks eu vou capturar E Trem nele de quarto comigo Aí então o resto eu vou Eu vou pensando gente Tem um Talvez o Freeze ou o Cell O Kid Gohan O Kid Gohan No Dragon Ball É Tá falando que aqui só viu O final do Dragon Ball Z Kai E o Dragon Ball Super Tá bom então Se não me engano Esse ataque é a espécie Tenho quase certeza É a espécie Ainda mais que é tipo fogo Mas aqui não tem sistema de físico espécie Então deve ser tipo fogo mesmo Vamos lá Deu Vamos lá então Agora então Eu vou tentar vencer o Brock Se eu que eu pegasse o Goku Obviamente eu ia botar o nome de Kakaroto Opa Opa Consegui desviar o cara Isso Aqui não tem nada Só me esquecer disso Vim aqui Pegar Um Um O Burn Hill Olha o tambor do O tambor do Eu gosto desse bichinho aí Eu captei Eu captei de boa Só que eu não vou captear Vamos lá então Aqui tem um Tem o que mesmo Um NESID Vamos lá então, aqui então vou lutar contra a escada, venci, eu quero logo que o meu Vegeta evolupe a super saída de Vegeta, para ele ficar forte mesmo, eu quero ver que ele derrotando zero, 1 lit 4, então vamos lá, aqui então, vou lutar a escada, mas eu não sei qual pode ser o último minuto agora, mas vamos lá então, aliás tem o Turles né, Turles, talvez o Bardock, talvez também interessante até, quem mais, o Bardock, o Bro, não, caso que eu fosse conseguir ele lá no final do jogo, zirenho só nas ilhas, talvez, não sei, pode ser interessante né, é, é interessante, pita do Repel, aqui você vai ter mais batalha, eu vou batalhar com a escada, dá pouquinho, dá pouquinho, já finaliza o vídeo, quando dá uns 14 minutos mais ou menos, eu já finalizo, uns 14 minutos e 40 segundos, por aí eu já finalizo o vídeo, aqui, vamos vir aqui, deu Piccolo, pode ser interessante até para o Piccolo até, talvez, talvez, talvez capture até o Piccolo, só um pouco, e tá acabando, só um pouco, vou fazer só o Punch aqui, caso que tenha aquele cara lá no final que é mais, que é mais difícil derrotar né, Final Flash, esse daqui também é de fogo né, é, agora sim, agora sim estão ferrados, vamos lá, ainda por quem usa tem o meu, o meu Vegeta, o meu Vegeta Super Saiyajin, vamos lá então, vir aqui這裡, tá indo pecando um resíduo, assim vai, eu 실o aqui, aqui, não é aquilo şekio, vamos lá então, O Piccolo Versus o Vegeta O Vegeta deve vencer, né? Vencer o fácil Vamos lá, então Vamos ver aqui Deu Aqui em cima Agora vamos lá, então Enfrentar o Quem é mesmo? Esqueci agora quem é Um pouco Vem aqui Vou botar agora o O O Camperlion Não Ele Ah não, sei que eu usei no final É, tudo bem Quando você tem 20 até É um pouco, você quer ver uma coisa? Agora pensando bem, talvez Aqui Ah não, é mais forte Bem pouquinho mais forte Aqui é mais forte O Galique Ele vai morrer de qualquer jeito Agora eu vou Agora eu vou devotar o Quem é mesmo esse cara O nome desse cara Sei lá o nome desse cara Vamos ver O nome desse cara é E a Zirobe É, não conhece o preço Na verdade Por aparência Até eu conheci Ah não Conheci Só que eu não Eu vi aí lá No Rio de Janeiro No Moçul Ok Vai ficar se bufando Só que Se eu quiser Eu vou ter o primeiro Level 15 de Vegeta Vamos lá então Napa Também já era Venci Tá bom Deu o Saiyabed Mas aí O vídeo vai ficando Por aqui Se gostou 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 Se gostou